Se você tem veículo, com certeza já deve ter ouvido falar do seguro DPVAT, não é? É aquele valor obrigatório para cobrir indenizações nos casos de morte ou invalidez em acidentes de trânsito. A boa notícia é que o valor será 37% menor em 2017. Se for para melhora, que seja feito, né? Pagar menos é sempre bom, né? Com certeza, é muito bom, né? E na prática, para carro, por exemplo, a redução será de R$ 37,57. Já para os proprietários de caminhão, será um pouco maior, R$ 39,32. Mas a maior diferença mesmo é para os proprietários de moto, R$ 106,81. Essa é a primeira vez que o seguro DPVAT sofre redução. A explicação seria que desde 2014 para cá, o número do pagamento de indenizações, principalmente em casos de invalidez, tem sido menor. O fato é que 45% desse total é destinado ao SUS. Ou seja, para 2017, nós teremos uma queda no repasse de R$ 1,5 bilhão. Para que a mudança não tenha impacto no atendimento, o governo deve injetar dinheiro para equilibrar essa diferença. A perda não vai ocorrer, porque o governo federal já se posicionou, né? Que vai cobrir esse valor que não vai ser recolhido pelo seguro DPVAT, né? Com as verbas próprias do governo federal. Então, o SUS não vai sofrer nenhum dano com isso, né? Vai reduzir o valor para o contribuinte pagar, né? Mas o SUS, que o seguro DPVAT, parte dele era destinado à cobertura do SUS, ele vai continuar com o mesmo valor. E aí Obrigado.